olá pessoal do canal abelos e bimacatinga vou fazer aqui um vídeo que é uma cena um pouco triste pouco não diria triste demais vocês já estão olhando primeiro pedindo a sua atenção para cooperar no canal inscrever no canal é acionar no sino receber outras informações compartilhando o vídeo ao final deixando seu like só vou pegar aqui uma visão essa parte que vocês estão vendo é fumaça ainda tá queimando na serra ela desce porque aqui é um vale eu tô aqui no caudas é um dos parques do sul do ceará balneários e essa fumaça toda ela tá descendo então ela tá descendo a serra já até hoje é dia 29 começou no dia 22 essa queima tá aí foi quando eu fiz um vídeo então vocês vão ver os outros vídeos a pouco não tinha fumaça agora já tá cheio de fumaça olha só como vocês veem a serra essa parte ali de cima tudo fumaça é a fumaça que desce tá descendo a serra vamos ver se a gente pega aqui uma imagem maior para gente ver aqui lá tem o teleférico mas continua queimando aquela parte lá é o teleférico a gente vê aqui ó ó e aqui tá descendo muita fumaça tá queimando ainda eu pensei que tinha apagado mas não apagou não e é dentro da floresta nacional do ararepe a floresta é eu tinha eu falei em um vídeo vídeos anos anteriores que ela foi fundada criada mais antiga do brasil em 1946 para ser mais exato em 2 de maio de 1946 ela foi criada essa floresta é a floresta nacional do ararepe flona e também apodi e fica dentro de uma APA área de proteção ambiental lamentavelmente estão queimando então queimando pouco você vê aí a quantidade de fumaça tá aqui no parque vai ser até meio complicado ou seja porque tá acontecendo isso porque tem uma certa umidade aqui forma um vale e aí a fumaça de lá tá descendo tem meu mundo de brigadeiros lá tentando apagar mas fica difícil controlar o fogo hora ele aumenta o fogo hora ele diminui depende da intensidade de ventos também mas o fato é que tá aí um lugar bonito falei essa aqui é de ocorrência inclusive já tá aí aqui a temperatura conversando aqui com os empregados do hotel é durante o período de inverno a temperatura aqui cai para 11 12 graus celsius nessa nessa faixa muito frio e vocês acabaram de ver um pica-pau então gente é lamentável a gente viu uma cena dessa essa cena já dura muito tempo domingo de manhã eu tava em outra serra aqui que a gente divide serra serra do jatobá aí nessa parte alta mas vamos em arreta uns 15 quilômetros daqui e aí a gente viu essa fumaça e você vê que a fumaça tá lá ó tá descendo lá tem um pouco tá um pouco noblado então olhando uma fumaça dessa essa cor mais azul aí essa vegetação vocês vão ver nos vídeos que eu fiz anteriormente que não tem essa esse tipo de coisa é fumaça mesmo descendo da queimada da queimada lamentavelmente a gente tem que relatar isso e aí a quantidade de vidas que já foram destruídas inclusive abelhas e aí essa área toda ele ocorre esse dauro sul do chão a melipina quinto faceado ela está sendo afetada porque as que estão mais rasas mas junto à superfície do solo essas vão morrer com calor muita vegetação seca também muita folha muita matéria orgânica tá queimando tudo então lamentavelmente eu pensei que o fogo tinha sido controlado e não ainda tá queimando continua seguindo aí no meio do mato seja as condições a área de encostas é mata muito desce se a gente for lá dentro daquela parte onde tá o teleférico a gente tem uma noção de como é isso ali que é essa situação então bem complicado mesmo é lamentável então peço para você deixar o seu joinha porque é do canal mas a gente não fica feliz vendo um negócio desse não muito pelo contrário é muito triste